O décimo terceiro contaminado na comitiva do Bolsonaro, até parece que não tem, são só 13. Só 13, pô! Aí, tá vendo? Esse número me persegue! É, o décimo terceiro contaminado é o deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina. Vai ver que é um dos iníquos, e que falava Abraham Weitraub, que dizem que o coronavírus pega nas pessoas iníquas, por vontade divina. Então, vocês já sabem, tem ele também. E, claro, continua aqui, Karina Kufa, advogada de Jair Bolsonaro, desde ontem, tô querendo saber, desde sempre, tô querendo saber o que ela foi fazer na viagem. O Bolsonaro anunciou que também vai fechar a fronteira com a Venezuela, ou seja, fronteira ideológica. Vou fechar a fronteira com o vírus ideológico, porque o vírus que vem da Venezuela é um vírus pior. E ele vem com socialismo, junto. Né, presidente? Porque é o da Venezuela. Mas tá bom, vai fechar. Socorro aos estados, rapidinho. Com a crise renal do novo coronavírus, o Ministério da Economia começou a discutir medidas de socorro aos estados. Uma das alternativas cogitadas é a possibilidade de o governo suspender o pagamento de dívidas com a União por 12 meses. Olha, desde que isso seja monitorado, que também não se use como babá, agora abri a fronteira, agora vai ser o arregaço. É preciso, é, sim, os estados vão enfrentar dificuldades. Infelizmente, morte em São Paulo, uma confirmada ao boato de uma outra, mas enfim, vamos lá. Apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de março, foi internado já direto na UTI no dia 14 e morreu ontem, dia 16. Então, tudo aconteceu em seis dias apenas. Ele não tinha histórico de viagem recente. Além desse caso, o governo de São Paulo investiga pelo menos quatro mortes suspeitas à Covid-19. A gente tem de destacar também que esse paciente, ele era cardíaco, né? Isso. Então, ele tinha já... Uma pré-disposição. Exato, que tinha hiperplasia prostática, que a próstata está mais inchada. É claro que quando você tem um quadro anterior ou quando você tem uma outra doença pré-existente, é sempre pior, está dentro da coisa da idade. Agora, precisa tomar cuidado, né? Eu estou de um delinquente que se diz liberal, porque é um vagabundo, é um meliante moral, é um canalha, né? Sugerindo, ainda que com outras palavras, o seguinte. Ah, faz o seguinte, pega os velhos, bota tudo em algum lugar aí, não vai, acabou. E toca a vida. Né? Ele deve se achar sagaz, né? Ele tem um jeito de quem se acha sagaz, apesar de uma cara que não nega, né? Casos no Brasil. Subiu de 234 para 291 números de casos do novo coronavírus confirmados aqui no Brasil. Os números são do Ministério da Saúde, mas vale destacar que as secretarias estaduais trabalham com uma quantidade maior. O que mais assustou hoje, Reinaldo, na coletiva de imprensa da pasta, foi o salto gigantesco no número de casos suspeitos. Eles passaram de 2064 ontem para 8819 hoje. Existe a possibilidade da contaminação evoluir de modo exponencial. Vejam o que quer dizer uma evolução exponencial, não vou me dedicar aqui a explicação, mas ela é uma coisa diferente. Então vejam, existe a possibilidade, e é por isso, sempre, palavra de ordem, esmagar a curva. Atue para esmagar a curva. Atue também de maneira ética. Faz o seguinte, diga assim, se todo mundo agir como eu, não estará colaborando para o vírus passar adiante. É o que eu estou fazendo, mas isso eu faço na minha vida como um todo também. Né? Em tudo, em tudo. As pessoas sabem aqui que eu sou uma pessoa absolutamente cordata e doce no trato. Verdade. Não estou agora fazendo... Sabe por quê? Porque eu odeio que seja grosseiro comigo, mas eu fico louco. Porque aí eu perco... Né? Aí eu perco até montão. Né? Então não gosto... Então eu... Como eu quero ser tratado com gentileza, eu sou gentil. Como eu acho que as pessoas têm que não passar adiante, passar... Eu passo álcool. Quero que você passe álcool também. Né? Faça na sua vida, assim, tudo o que eu fizer será para não passar o vírus adiante. Se vai passar ou não, não sei, mas eu vou fazer o esforço para não passar. Porque eu insisto, você não terá essa resposta. Não vai aparecer Deus falando, ai, muito bem. Até porque Deus está mais ocupado com outras coisas do que falar com você. Outra coisa também. Sempre que aparecer um picareta que diz que fala com Deus, chuta o traseiro dele. Por que Deus vai falar com ele? E tem alguns que a gente olha e a gente fala, não, Deus não é Deus que está falando. Se está falando, não é Deus. Bolsonaro, teste. Presidente, fez hoje, Reinaldo, mais um teste para verificar se tem ou não o novo coronavírus. Por volta das oito horas da manhã, uma van do Hospital das Forças Armadas chegou ao Palácio da Alvorada para fazer o procedimento. A informação foi confirmada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gustavo. É, mas reconformada, está se fazendo um pouco de coisa disso. Assim, tentando caracterizar o homem imune ao vírus. Vamos parar com isso, né? E outra coisa, o presidente disse ontem uma coisa que ele não entendeu. Ele disse assim, se eu peguei o vírus, aliás, foi para a entrevista para o Datena. Se eu peguei o vírus, pô, isso é comigo, é problema meu, não. Não é. Infelizmente, não é. Antes fosse só um problema seu, o senhor resolveria com o seu. Primeiro, o senhor circula num monte de gente, aliás, faz selfie. Dois, o senhor é presidente da República. O senhor não se pertence inteiramente. O senhor tem uma função institucional. Isso que eu estou falando é um conceito de institucionalidade, presidente, que vem do século XIX. Se o senhor não pudesse ser do século XXI, pelo menos seja do século XIX. Já fica razoável. E, de novo, ele insistiu, teve uma entrevista, né? Certa, disse que o Bolsonaro votou que tem uma certa histeria, é isso? Põe, põe, põe. Começou na China, foi para outros países da Europa, né? E iríamos passar por isso. Agora, o que está errado é a histeria. Como se fosse o fim do mundo. E uma nação, o Brasil, por exemplo, só estará livre desse vírus, né? O coronavírus aí, tá? É quando um certo número de pessoas for infectada e criar anticorpos. Sabe a música do... Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim... Primeiro, deixar claro que é coronavírus. Não é possível que ele não saiba que seja coronavírus, não coronavírus, né? Não é possível que ele não saiba, né? Meu pai, querido pai, quando o substantivo era feminino, ele dizia bacana. Quando era masculino, ele dizia bacano. Meu pai é sempre bacana, né? Mas meu pai era um operário, trocava mola de caminhão. Pessoa doce, ética, responsável e não governava o Brasil. E se alguém falasse, não vai fazer isso porque prejudica os outros, ele não faria. Então, assim, esse negócio... Ah, temos de passar por isso, só vamos criar anticorpos se passarmos por isso. Mas quantos? Quantos? Passarmos por isso quantos? Que tipo de raciocínio é esse? E tem uma outra fala dele aí? Tem. A respeito dos governadores. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar em mais, em muito a nossa economia. É, alguns governadores, eu posso estar errado, está errado, fale qual, converse com as pessoas, não fique se comportando como um arruaceiro. Né? Não dá, né, presidente? Olha o que a Merkel disse, olha o que o Macron disse, olha o que o Trump disse, seu líder. Olha o que o Johnson disse. E olha o que o senhor disse. Né?